Pela quarta vez, essa cachorra Hot Valley, ela mordeu uriço, uriço, porco espinho, como chamam, né? Aqui na boquinha dela, aqui ó, uriço aqui ó, espinho aqui, só que dessa vez não tem muito, porque ela já tá meio ressabiada também, já sabe? Mas tá aqui ó, uriço, espinho, tem que tirar. Só que nós demos um sedativo pra ela, ela tá meio molengão, porque ela é muito agitada, né? Então, vamos tentar tirar com o alicate agora, vamos ver o que acontece. Na verdade é do outro lado que ela tem que deitar, né? Porque ela tem que deitar assim, aqui ó, aqui ó, vai ter na boca também. Espera, Mestre. Tem que ficar pra cá, fica mais fácil. Bom, aqui tiramos uma boa parte do espinho, que tava mais ou menos fora, né? Então, ela tá meio grog, meio sedada, só que agora que ficou mais sedada, dá pra enxergar dentro da boca, tem dentro da boca também. Então, não sei se a gente vai conseguir tirar, porque ela tem um movimento assim, rápido com a boca, de repente pode morder a mão, né? A mordida dela é forte. Então, não sei se a gente vai conseguir tirar. Mas a parte que tava fora, praticamente tiramos, agora tem dentro da boca. Então, não sei como é que vai ser. Mas, de qualquer forma, eu não vou mais filmar, porque agora vai dar muito trabalho. Aqui, ela tá continuando sedada, e nós estamos tirando os espinhos, mas agora que dá pra abrir a boca, tem espinho até na língua. Vai ter que levar no veterinário, porque ela tá ficando estressada. Às vezes, se tivesse pessoas adultas, mas aí é muito estressante se segurar lá na marra, que ela já tá meio grog e tirar. Tudo bem, mas que judia muito, sabe? Então, acho que vai ter que levar no veterinário, aí acaba de sedar de vez, aquela tipo anestesia geral, né? E aí abre a boca e tira tudo que é possível. Senão, pode engolir um espinho desse, de repente faz até mal também. Pronto, agora a Meli foi no veterinário, e já voltou. Essa casa tá meio groga, hein? Tomou anestesia, mas deve tá tudo bem. Agora eu vou tirar ela do carro, e acho que tá tudo certo. Pronto. Já tá com o jeitão de vira-lata, que também é assustado. Mas tá em pé, mas tá com anestesia ainda. Vem cá, Meli, vem. Vem aqui. Olha a cara dela. Engraçado que essa cachorra, a Meli, ela é a quarta vez que ela morde o uriço, né? Dá umas bocadinhas. E vem diminuindo. As bocadas dela tinham que ter diminuído, que a primeira vez foi terrível. Tem que tirar até raio-x, né? E as outras, atacou uma única vez, aí ficaram receiosas e nunca mais deram um bocadinha no uriço. Agora essa aqui ela insiste. Tá diminuindo, mas ela insiste. Aí se tá tudo bem. Agora essa próxima. A última vez foi um ano e dois meses atrás. Acho que a anestesia, acho que afetou o cérebro dela, viu? Porque ela tá achando que é cachorrinho pequeno. Aí nós távamos na parte de baixo. Agora subimos. Ela tá deitada aqui no sofá da gente. O cachorrinho pequeno sabe, né? Mas ela nunca subiu a cara dela. A cara dela, ó. A cara dela, como é que tá? Deus me livre. Nossa Senhora. Aí também é demais, né, Mel? A cara dela, como é que tá? A cara dela, como é que tá? A cara dela, como é que tá? A cara dela, como é que tá?